Senhor, eu sei que Tu me sondais Sei também que me conheces Se me sento me levando Com esses meus pensamentos Quer deitar ou quer dar luz Só me expulsos nos nossos E antes que haja em mim Mas sei que em tudo me conheces Senhor, eu sei que Tu me sondas 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 Senhor, eu sei que Tu me sondas